O problema aqui na rua Pique, na cidade de Tabajara, em Olinda, é a lama que se acumula no local sem calçamento. Mesmo quando o sol aparece, as poças de água permanecem. Passar por aqui é mais indicado de moto ou de bicicleta. Muitos carros que se arriscam acabam atolando. Seu Antônio contou que chamou uma ambulância para socorrer a esposa, mas o veículo não teve como chegar. Uma semana dessa eu chamei aqui o Samu para vir buscar a minha esposa aqui, que ela deu problema de parar da casa. Dica aqui, o carro não veio buscar ela não, eu tive que levar em uma moto. O carro não passou por aqui? Passou não. Chegou até aqui não? Chegou não. É difícil. Difícil acesso. Se o senhor não tivesse a moto, ia ficar complicado, né? Ia ficar complicado, ela tinha morrido aqui em casa para levar aí na UPA. Os moradores dizem que a prefeitura de Olinda tem conhecimento do problema, mas até agora não resolveu. E quando chove, fica pior. É difícil até de caminhar pela rua Pique. Os moradores precisam colocar os pés na lama. A gente reclamou mil e uma vez porque é o seguinte, já está assim, porque a gente sempre reclamando, não cabe mais com a máquina. Quando tem os buracos, aí o que ele faz? Vem com a máquina. E a gente reclama. Não adianta. Aí quando chove, a gente sofre. É horrível. Muita lama aí. A dificuldade é grande. Às vezes a gente nem consegue passar aí. Tem que ir arrodear. Vem para o lado esquerdo aqui, para Tabajara. Já solicitaram à prefeitura o senhor ter conhecimento? Solicita e pedem, né? Mas é muito complicado, né, pessoal? Para atender, a gente vê a dificuldade aí. Através de uma nota, a prefeitura de Olinda disse que, para fazer a terraplanagem na rua Piqui, é necessário um período sem chuva para o terreno estar completamente seco e o serviço ser executado com êxito. Isso deve acontecer no mês de setembro, quando a rua vai entrar na programação dos trabalhos de tapa-buraco da prefeitura. Não foi dado um prazo de quando os serviços serão finalizados, mas a gente continua acompanhando a situação dos moradores da rua Piqui, fazendo a correção aqui. O nosso WhatsApp é o 973071315, onde você colabora com o jornalismo de prestação de serviço.